Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje no vídeo o assunto é muito interessante muita gente tem pedido para eu trazer esse assunto que é o CMV o que é o CMV? o CMV é o custo da mercadoria vendida mas para que serve fazer o cálculo do CMV? serve pessoal para a gente saber como está indo a saúde do nosso negócio como está a saúde do nosso delivery se está indo tudo bem por exemplo, serve para saber qual é o custo para produzir o nosso produto se ele estiver muito alto, no mínimo vai trazer prejuízo para você no final do mês se o custo para produzir o seu produto, o produto do seu delivery estiver muito baixo pode estar afetando a qualidade do seu produto final e além de tudo ajuda a verificar como o seu estoque é claro que eu vou explicar da forma mais simplificada para que todos entendam e coloquem em prática no seu delivery então se você tem um delivery de lanche, um delivery de pizza, um delivery de doces ou até mesmo um delivery de marmitas, de comida japonesa aproveita, se inscreve nesse canal deixa seu like nesse vídeo e vem com a gente que eu vou ensinar exatamente como que você vai calcular o seu CMV para você nunca mais ter prejuízos pessoal, então são dois CMVs o primeiro CMV é o CMV do produto a gente vai saber como é o custo do nosso produto o produto que a gente tem no nosso delivery e também o CMV do período que seria o CMV que a gente vai calcular a movimentação do estoque dentro de um período específico que a gente vai determinar um CMV saudável ele fica entre 30% a 33% então a gente precisa verificar para ver se está tudo ok com os nossos negócios do nosso delivery se o CMV do nosso produto está entre 30% e 33% e o CMV do nosso período estabelecido também está entre 30% e 33% o CMV do nosso produto, o produto do nosso delivery depende de dois fatores, tá? o preço de custo de produção do nosso produto e o preço de venda para isso a gente precisa ter esses dois números próximo vídeo eu vou explicar como vocês vão encontrar o preço de custo do seu produto de forma simples e rápida e exatamente qual vai ser o melhor preço de venda para que você não tenha prejuízo, tá? mas aqui a gente vai usar de exemplos qual vai ser o preço de custo e o preço de venda do nosso produto que aqui no modelo do nosso negócio é a pizza a fórmula do CMV do produto é a seguinte é o preço de custo do nosso produto dividido pelo preço de venda do nosso produto aqui é a pizza que a gente vai calcular, tá bom? e aí vocês vão imaginar eu tenho uma pizza que para produzir o custo dela é de 15 reais e eu vou vender ela por 45 reais então eu vou dividir o preço de custo de 15 reais pelo preço de venda que é 45 logo eu obtenho um número de 33,3 ou seja, 33% esse é o número do nosso CMV do produto lembra que eu falei que para ter um CMV saudável o número teria que estar entre 30 a 33% logo, o CMV do meu produto está ok ele está dentro desse número de 30 a 33% o CMV do período a gente pode acompanhar de duas maneiras mensalmente a gente pode pegar lá do dia 1º até o dia 30 até o dia 31 ou semanalmente, a gente pode começar de domingo a sábado vocês vão estabelecer vocês vão escolher o período desejado e a fórmula do CMV do período é a seguinte é o estoque inicial do período desejado mais as compras daquele período desejado menos o estoque final dividido pelo total de vendas daquele período que a gente estabeleceu vamos imaginar aqui que a gente vai fazer um CMV de período mensal eu escolhi aqui o mês de janeiro, por exemplo do dia 1º até o dia 31 o que você vai ter que fazer? no dia 1º você vai lá e vai somar todo o seu estoque eu tenho 100 reais de farinha eu tenho tanto de mussarela vocês precisam somar exatamente vão pegar lá um papelzinho vão anotar tudo o que vocês têm no seu estoque mas é tudo mesmo, tá bom? vocês vão somar esse estoque e aí vocês imaginem e agora vamos colocar na nossa fórmula então imagine que eu tenho mil reais de produto de estoque inicial no dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro eu vou somar todas as compras que eu fui fazendo para a minha pizzaria ou para o meu delivery e aí imagine que eu fiz 6.500 reais de compras então eu vou somar meu estoque inicial mil reais mais 6.500 reais de compras que eu fiz durante esse período do mês de janeiro e agora eu vou subtrair o meu estoque final nesse último dia, no dia 31 de janeiro eu vou ver qual que é o meu estoque final então eu vou lá de novo, faço os cálculos e aí vejo que eu só tenho 950 reais então eu somo os mil reais mais os 6.500 que vai dar um total de 7.500 e vou subtrair o meu estoque final que é 950 e aí eu tenho um total de 6.550 agora eu preciso saber quanto que eu vendi nesse dia do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro imagine que eu vendi 19.800 reais o que que eu vou fazer? eu vou pegar os meus 6.550 e vou dividir pelos 19.800 que é o meu total de vendas logo eu obtenho um número do meu CMV do período estabelecido que é de 33 que seria 33% e aí a gente precisa saber está dentro do CMV saudável? está porque o CMV saudável é de 30 a 33% então eu consigo ver que está tudo ok com o meu estoque se estiver pessoal diferente desse número que foi estabelecido de 30 a 33% se ele estiver muito abaixo ou muito acima alguma coisa errada está acontecendo ou está tendo desperdícios ou está tendo extravios das suas mercadorias de alguma forma e aí quer aprender a calcular exatamente o preço de custo do seu produto do seu delivery de forma simples e rápida quer calcular o CMV de cada produto e o CMV dos períodos que você vai escolher e o melhor de tudo quer aprender a precificar todos os produtos do seu delivery então eu espero vocês no próximo vídeo onde eu vou trazer uma aula completa vou ensinar vocês todo o passo a passo para poder precificar todos os seus produtos dentro de um CMV saudável e assim vocês não terem prejuízos então é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje se gostaram deixem um like se inscrevam no canal espero vocês no próximo vídeo e aí e aí